O Interativo é essencial para todos os utilizadores da app. É onde pode estar sempre a par das notificações que recebe, aprovar operações, consultar documentos, gerir notificações e falar connosco no Apoio AB. Queremos mostrar-lhe como pode tirar melhor partido desta área e como usar o Apoio AB. Para aceder ao Interativo, toque no sininho que está no ecrã inicial da app. No separador de notificações, tem um histórico de notificações que lhe enviamos. Já em Documentos, pode ver, por exemplo, os tratos mensais, as declarações fiscais e notas de lançamento. Pode ainda aprovar ou rejeitar operações pendentes, em Pendentes. Está também disponível o Apoio AB, o canal onde pode enviar mensagens sobre produtos, enviar documentos dos pedidos de crédito ou requisitados pelo banco e pedir esclarecimentos. Como pode fazer tudo isto? Depois de tocar em Apoio AB, vá até Nova Mensagem. Depois, basta escolher o assunto, o tema e o que pretende fazer. Para muitos dos assuntos, tem ainda um espaço para escrever uma mensagem. No Interativo, pode ainda consultar os contactos do banco. No inferior do ecrã, toque em Fale Conosco e depois Ligar. Simples, não é? Se precisar de ajuda, fale connosco nas nossas redes sociais ou no Apoio AB.